Olá alunos, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 16, para vocês do oitavo ano. E hoje, pessoal, nós vamos chegar e conversar sobre um esporte chamado futevôlei. A mistura daquele esporte que vocês mais gostam com aquele outro esporte que muitos de vocês também gostam e alguns talvez nem tanto, né? Vamos entender então, dar uma passada pela sua história, por suas características, conhecendo um pouquinho mais essa modalidade, gente. Então, o futevôlei pessoal, ele é praticamente um voleibol, né? Só que ele é jogado com os pés, ou seja, nós não podemos fazer aqueles movimentos todos que aprendemos, manchete, toque de dedo, no vôlei, nada disso. Agora é do jeito que muita gente gosta, né? Chutando com os pés a bola. Bem, gente, esse esporte, ele é um esporte originário das praias cariocas, né? Mas que acabou tomando o mundo, e é sim, precisa de muita habilidade. O futevôlei, ele é uma variedade do vôlei de praia, só que lógico, né? Com os membros inferiores, as pernas, mas também podendo jogar com a cabeça, com os ombros, com o peito, e os jogadores podem tocar a bola. A história, gente, do futevôlei, como que essa modalidade surgiu, como que ela se originou? Ela nasceu nas praias do Rio de Janeiro, no Brasil, no ano de 1965, quando um grupo de amigos acostumados a dar uns toquezinhos na beira-mar, eles resolveram burlar a proibição de jogar futebol na praia, né? E, assim, utilizando-se das redes do vôlei de praia de Copacabana, eles decidiram formar duas equipes para jogarem com a rede no meio, unindo os toques dos pés ou das outras partes do corpo, né? Ao invés das mãos, eles acabaram criando, assim, essa nova modalidade que nós chamamos de vôlei com futebol, o futevôlei. A partir desse momento, essa modalidade ganhou inúmeros praticantes, né? O pessoal viu, provavelmente, o pessoal jogando futebol na praia, acharam interessante, acharam divertido e ela foi se espalhando, foi se proliferando, né? Ganhando inúmeros praticantes e evoluindo até surgirem as suas primeiras regras, né? Até ela se tornar um esporte formal. E quais são essas regras desse esporte do futevôlei? Bem, gente, ele é um esporte com uma bola, né? E ele é jogado numa quadra de vôlei de praia e as regras são muito similares as regras do vôlei. Só que, como já disse antes, né? Usando apenas os pés, perna, cabeça e ombros. Como no futebol, vale tudo menos os braços, os antebraços e as mãos. Me imagino um rapaz levantando uma bola de vôlei também, ó, uma bola para jogar futevôlei. A bola, gente, a bola utilizada, ela tem a circunferência entre 68 e 70 centímetros e ela deve ser cheia, ela deve ter essas medidas de pressão aí, de 0,56 a 0,63 quilos por centímetro quadrado. É importante que, em um mesmo jogo, todas as bolas utilizadas apresentem exatamente as mesmas características. Como que é a quadra? A quadra, ela tem as seguintes medidas. 9 metros de largura, né? E 18 metros de comprimento, dividido ao meio por uma rede com 2 metros e 20 centímetros de largura. Temos aqui também bem feito a ilustração da quadra de vôlei de praia. E o que que é areia, né? O piso da quadra deverá ser sempre de areia, preferencialmente bastante nivelada, né? E sempre livre de objetos cortantes que podem machucar os atletas. Oficialmente, a areia do piso deve ser do tipo fina. E ó, pessoal, quanto mais fina a areia, mais amortecimento tem. Então, mais difícil é a movimentação. Quanto mais fina e mais fofa a areia, mais força a gente faz com a coxa, com a musculatura glútea, com os músculos da perna. Ou seja, é muito cansativo também, né? Jogadores. A competição é composta por... Bem, pode ser feito dois jogadores, né? Dois por dois, três por três ou quatro por quatro, tá? Quatro jogadores contra quatro jogadores do outro lado, de cada lado da quadra. Mas, oficialmente mesmo, existe só a primeira opção. Dois jogadores contra dois jogadores. Como no vôlei, gente, é permitido um máximo de três toques na quadra, podendo passar para o outro lado do campo, por cima da rede de primeira ou de segunda também. Tá? Então, assim ó, é... Com certeza nós temos muito mais controle e direção jogando o vôlei com os braços, tá? Então, com a perna, ela tem a mesma condição de jogar a bola por cima da rede. Mas tem a mesma regra do vôlei que também podem dar três toques aqui antes de passar a bola para frente. Mas é mais fácil dar um chute direto, né? A pontuação e fundamentos. Geralmente, um jogo, ele é disputado em até três sets de quinze pontos. Ganha a equipe que vai vencer dois sets primeiro. Os fundamentos são basicamente o saque, a recepção, o passe, o ataque e a defesa. Cada equipe dispõe de três toques para devolver a bola, não sendo permitido ao mesmo jogador dois toques consecutivos, que nem no vôlei. Mas, diferentemente do vôlei, só se usa o pé, a coxa, o peito, a cabeça e ombro. Nada de mãos e nada de braços. Então, pessoal, todo esporte que ele começa a ficar famoso, que ele começa a ficar muito divulgado, ele precisa ser regrado, regulamentado. Então, as pessoas, para fazerem campeonatos, elas precisam jogar com as mesmas regras, né? E aí são criadas entidades que regulam o esporte. E a nível internacional, existem duas entidades reguladoras da modalidade. A Federação Internacional de Futevôlei e a Federação Europeia de Futevôlei. No Brasil, o órgão principal é a Confederação Brasileira de Futevôlei. Clique nas imagens, gente, para acessar os sites, quem quiser conhecer essa modalidade ou as entidades que a regem. E alguns eventos, né, que eu trouxe para vocês. Campeonato Brasileiro de Futevôlei, Copa Brasil, Campeonato Brasileiro de Clubes, Mundial de Futevôlei, Mundialito, Sul-Americano, Copa América, Desafio de Futevôlei. Muitos eventos são realizados, tá? E as categorias são essas aí, masculino, feminino e misto. E assim, ó, gente, as categorias são por idade, né? E o futevôlei, ele pode também ser feito indoor, ou seja, ele não precisa ser na praia. Ele pode ser feito numa quadra fechada, desde que o campo seja coberto de areia. Estrutura de eventos da Confederação Brasileira de Futevôlei e da Federação Internacional de Futevôlei. Então, é esse formatinho de arena aí, ó. É bem interessante porque é um formato onde você tem a quadra, né, o campo, e você tem espaço também para o público. E os benefícios, né? Essa modalidade, gente, ela trabalha principalmente as musculaturas abdominal, glúteos, coxas, costas e principalmente a lombar, né, e as pantuilhas, ou as batatinhas da perna. Além disso, gente, esse esporte, ele faz uma mescla importante entre um trabalho de força, né, aquele trabalho de explosão, aquelas corridas rápidas, e o aeróbio ajudando a emagrecer. Ou seja, se você fica muito tempo fazendo uma atividade física, o seu corpo começa a queimar as gordurinhas também, tá? Perde-se entre 450 a 800 calorias em uma hora de atividade intensa. Então, ajuda a manter a saúde cardiovascular, combate a perda óssea, porque, ó, quanto mais impacto um osso recebe, né, ele se machuca. Durante o descanso, o nosso osso, ele vai se refazendo mais forte ainda, de forma mais resistente, né? Então, assim, ó, e manter os níveis de vitamina D, por quê? Porque já que é uma atividade realizada ao ar livre, sob o sol, a energia solar é fundamental para a gente processar a vitamina D. Então, gente, ó, só benefícios da prática de futebol. Mas, como sempre, precisamos ter alguns cuidados, né? Apesar de existir o futebol indoor, que é uma quadra coberta, caso, né, caso você esteja jogando na praia, use filtro solar para evitar problemas de pele, problemas de saúde, ou no mínimo você sair todo queimado, né? O filtro solar também reforça a hidratação. Beba bastante água, né? E, como qualquer atividade física, não vá fazer atividade física após uma refeição muito grande. Bebidas isotônicas, como o famoso Gatorade, ou qualquer suco com um pouquinho de açúcar, né? Eles podem ajudar a não causar desconforto. Assista! Conhecido por ser reduto de jogadores e ex-jogadores conhecidos de futebol, vocês podem assistir ao jogo, né, de dois jogadores bem famosos, o nosso Romário e o Edmundo, fazendo uma partida de futebol. Ou seja, muitos jogadores famosos de futebol acabam indo para o futebol, né? Acabam jogando futebol também como uma espécie de hobby, mas eles são tão craques, né? Eles são tão feras que acabam mantendo um certo grau de profissionalismo. Bem, gente, para concluir, né? Vocês saibam que não é preciso estar na praia para jogar futebol, aí basta haver uma quadra indoor, uma quadra coberta. Como no futebol de areia, a maciez da superfície força a utilização dos músculos gastroquinêmios da perna como em nenhum outro esporte. Ele é uma ótima atividade física, né? Uma ótima atividade com intensidade e ele trabalha força e resistência ao mesmo tempo. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o futebol, gostado da aula de hoje, respondam às questões propostas na atividade e tenham vocês todos uma ótima semana de estudos.